E em tempos de crescimento no número de casos de dengue, um projeto que estava dando certo em Piracicaba parou por falta de verbas, o do mosquito do bem. Basicamente funcionava assim, a gente já mostrou aqui, soltos os insetos machos desenvolvidos em laboratórios cruzavam com as fêmeas impedindo que as larvas chegassem à fase adulta. Enquanto isso, muitas pessoas continuam procurando as unidades de pronto atendimento com suspeita de dengue. A Oxitec do Brasil informou que o projeto do mosquito do bem terminou no início do mês em Piracicaba, mas que continua o monitoramento a pedido do Ministério Público. Vê ver essa cena aqui, olha só, o que era um terreno vazio em Limeira no começo do ano, aliás, se transformou em atração. A área de quase 200 mil metros quadrados ganhou mais de um milhão de sementes de girassol. O amarelo das flores surpreende, né? À tarde o cenário fica ainda mais bonito, reúne centenas de pessoas por lá.